Com faixas e muita música, os moradores do povoado Terra Caída em Diaroba receberam a comitiva do governador de Sergipe, Jackson Barreto Aqui a população testemunhou a assinatura da ordem de serviço para as obras de implantação do sistema de abastecimento de água O investimento superou a 1 milhão e 600 mil reais Já foram perfurados dois poços de boa qualidade de água e o que o governador está autorizando agora é a tubulação trazendo desses poços até aqui a cidade Com a abertura dessa ponte, houve um acréscimo muito grande nessa região e a tendência é que isso aqui se torne realmente um polo de desenvolvimento turístico Então é cada vez mais importante que você consiga levar essa comodidade e esse avanço para a população A obra vai atender a um desejo antigo dos moradores da região que não tinham acesso a água potável de qualidade A situação da gente com a água era muito difícil Um dia tinha, outro não tinha Já passava, tinha tempos que passava uma semana ou mais A dificuldade de água era muita A gente ia pegar água num povoado chamado Cajazeira para poder a gente ter água para beber e dar auxílio da gente Não tinha água, a população, a metade não tem água E agora chegou em boa hora essa obra? Agora chegou em boa hora, se Deus quiser O povoado possui em média 2 mil habitantes O governo do estado quer transformar o local em mais um polo turístico do estado tanto que obras estruturantes estão sendo realizadas A ponte mais bonita do estado do Sergipe aqui na Terra Caída, em Diaroba A rodovia que liga em Diaroba, a BS 101 Quer dizer, a infraestrutura está preparada O que você tem que fazer aqui agora? Botar água É o mínimo que a população poderia exigir No mesmo município, na entrada da cidade uma imagem nada agradável O ginásio de esportes deputado Jorge Araújo totalmente abandonado mas que vai fazer parte do passado Abandonado a tempos, o ginásio era uma das praças esportivas mais importantes de Diaroba Sua recuperação vai trazer uma alternativa de lazer e prática esportiva para a população Com certeza hoje a aprovação da reforma do ginásio de Diaroba vai trazer novos sonhos, vai realizar novos sonhos dos jovens e vai fazer com que a esperança continue de o esporte sempre estar crescendo no nosso município É muito importante para o povo indiarobense a reforma do ginásio de esporte pois a população precisa praticar esporte porque esporte é saúde Para a reforma e ampliação, o governo do estado vai investir quase meio milhão de reais É a praça de esporte mais importante da cidade de Diaroba E o seu estado de depredação não fica bem com a beleza da cidade, com a importância da cidade com a situação geográfica da cidade inclusive porque ela passa por toda a área da entrada do turismo do nosso estado E mais importante, porque ela vai dar oportunidade à juventude de ter uma praça de esporte uma área de lazer E quando a juventude está envolvida no esporte a juventude está se preocupando com coisas mais sadias deixando de lado as drogas, deixando de lado o crack que está destruindo as famílias